Apesar de ótimo aproveitamento, a seleção paraense ficou na terceira posição no 8º Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-15. A equipe conquistou o primeiro lugar da Chave C quando venceu Minas, mas não conseguiu passar pelo Pernambuco na semifinal. O time nordestino defendia o tricampeonato. Jogando com o Rio de Janeiro, a disputa foi acirrada no ginásio poliesportivo de Marabá na manhã deste domingo. Os pernambucanos venceram a final por 3 a 2 na prorrogação. Eles abriram o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo com Everton, mas os cariocas empataram logo em seguida. Pereira recebeu o passo de Lincoln e deixou tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, o goleiro Marlos, do Rio de Janeiro, tentou sair jogando e entregou a bola direto no pé do adversário. Everton novamente aumentou para os nordestinos, 2 a 1. Após uma parada técnica, os cariocas voltaram para a quadra mais ofensivos e a resposta veio no gol de empate. Clemente chutou e a bola desviou para a rede, 2 a 2. Com o resultado igual, a partida foi para a prorrogação. Os times tinham mais dois tempos de 5 minutos para decidirem o torneio. Somente na segunda metade do jogo, os pernambucanos conseguiram o gol do título. Faltando dois minutos para a final da prorrogação, Índio recebeu em velocidade e não desperdiçou. Pernambuco, 3 a 2. Temos um conceito de jogo coletivo e aí a peça, o individual, ele aparece. Não tem o individual para o grupo aparecer. O grupo gera, a equipe gera para que um defina. Foi o que nós vimos hoje aqui. Nossa equipe, uma equipe sub-15, uma equipe sub-15, que tirou linha zero todos os adversários. Uma equipe que rodou todo o seu grupo. Então, uma equipe que propiciou. Nós preparamos os meninos, mas acima de tudo, os profissionais de Pernambuco, eles estão se preparando. Como eu vejo, todos os colegas também nos preparam. Ao fim da competição, a cidade de Marabá foi parabenizada por autoridades do esporte. O presidente da Confederação Brasileira de Futsal, Aécio de Boba, disse que o ginásio está preparado para futuras competições. Tenho dúvida de que o ginásio atende a todos os requisitos, inclusive a modernidade de construção. E o apoio que recebemos de todos os membros da administração municipal, do próprio comandante do exército aqui, o apoio que foi dado, credenciou Marabá para ter qualquer um tipo de novas competições. Muito bom. Marabá está de parabéns pelo trabalho que aqui realizou. Apresenta uma excelente praça de esportes, onde se pratica aqui todas as modalidades. É um ginásio muito bom, muito acolhedor. O pessoal daqui é muito acolhedor também. Então, isso tudo contribuiu para o sucesso dessa competição. Poucos ginásios no Brasil, iguais a esse. E a gente vai fazer de tudo para que consigamos trazer outros eventos para cá. Aguarde o povo de Marabá, dia 14. Vocês verão o melhor jogador do mundo, seleção brasileira, com todos os seus ídolos contra a Guatemala. E a gente espera encher esse ginásio e mostrar que no Pará e Marabá o pessoal ama o futsal.